Clagrei eles comemorando a conquista do Carro Novo, vai, dale! Não, agora ó, agora é só Renan, Dani e Renato, agora é pau. Vambora! Pau assim, peraí, pau também, na... Universal Orlando! Tentando arrancar informações... Mano, tá parecendo trombadinho esses dois, não tá? Olha isso aí, mano! Não parecendo um casal trombadinho, não tá não, no meio da rua? Mais o que isso, provar pra todos vocês que a gente tá certo, molecada. Receber uma grande notícia, uma grande informação. O Eric acabou de falar pra gente que eles tão fazendo uma grande comemoração, o Renato... O Renato, inclusive, ele tá gravando um vídeo de comemoração, um churrasco, porque ele conseguiu o carro nele, o novo RX-7 que a gente revelou. Então é isso, molecada, ó, a gente tá aqui, ó, já na frente da casa deles. O bom dos Estados Unidos é isso, que as casas não tem, tipo, você pode entrar, que não tem... É, mas cê entra lá e ele vai tá armado. Aí... Aí cê morre! Não tem portão fechado, as coisas... Só que aqui as leis de... Aqui as leis de propriedade privada é muito restrita, é muito... O nosso carro tá lá atrizão. Aham. Nós tem que ser rápido. É, a gente veio a pé e... A casa tá tipo assim, cê quiser cê entra, só não sabe se cê vai sair. Deixa o carro lá atrás. Tá agora, amor. E vamos tentar. O Eric falou o quê? O Eric falou que eles estão na área da piscina, fazendo churrasquinho, comemorando um carro novo. É aquele ritual de sempre. Tá. Outra vez você já entrou aqui. Deu bom. Sim. E agora, molequeada, vamos que vamos. Eu aumentei o volume do microfone pra vocês conseguirem ouvir certinho, detalhadamente. Se eles falarem alguma coisa pra vocês... Porque o nosso problema não é... Gravar ouvido. Nosso problema é provar que a gente tá certo. É isso, ó. Aqui é a casa deles. Quem é essa caminhonete branca aí? Isso. A área da piscina, como cê já conhece... Pra quem não assistiu o vídeo, eu invadindo aqui de piscineiro, molequeada. Né? Com toda a ajuda do nosso informante, já conheço que ali é a parte da piscina. Ali é a entrada da casa. E lá atrás da garagem. Só quatro mil e cem. Mano, eu tenho que chegar aqui. Vem pra dividir. Pouca coisa. Eu achei que só pensei aqui. Ah, ferrou. Que seja o Eric. Calma, deixa aqui. É, cara. Eu tenho que chegar ali, amor. Vamos? Ó, a Hot Tub tá online, hein? Eles tiraram a capa de cima da jacuzzi, tá vendo? A jacuzzi tá lá, hein? Tá pro jogo, tá pro jogo. Vamos ver se tem alguém aqui. Ninguém, né? Ninguém é pra cima. A câmera tá bem foca. Tá, tá. Moro, acho que não deve ter que ir lá naquela árvore. Mãe, tá que escuro. Esse aqui, eu tô com medo de ir ali. Tipo, ficar na tela, não tem como, eles vão ver nós na tela. Moro, refiro. Aqui não dá pra ver muita coisa. Tá vendo? Tá bom. Ó, arrastando no chão. Arrastando no chão. Se arrastando no chão? Tem um sofá aqui que não dá pra ver. Ah, entendi. Mas fica nesse sofá aqui, ó. Queima. Não, e pra piorar ele vai de boné, né? Porque, tipo assim, o boné aparece antes da cabeça dele. Ai, tem uma gatilho, chupa, meu Deus do céu. Dá um petelequinho, dá um petelequinho, só um pinc. Tem uma gatilho, né? Só faz um pinc pra ela cair, vai. Aqui, gente, é verde. Não tá vendo essa? Aí, paizão! Deitou? Parece que eu vi meu nome ali. Por favor, o mundo vai até escutar muito bem. Acho que a câmera não vai pegar. Bom, já comemos. Bom, já comemos. Já foi embora. Muito feliz, né? Vai, vai. Tá ali. Tudo certo? Tudo bom. E aí? Tô falando do carro, amor. Ela é mais longe. Vamos entrar dentro da casa? Essa mulher não serve pra ser ladra, não. Essa mulher não dá, não. Essa mulher é louca. Tá muito medo de escutar. Eu tô com medo de empalmer. Estou aqui aceitada, né? É. Você é louca. Bom, quando eu tenho a senha da porta, com ele, ele passou pra nós. Tá aberto. Qual a Eduardo fez o pix de um fial? Ali tá o palinho, o prato inteiro. Ele tá se arriscando demais, velho. Eu vou botar lá. Vai estar amarecido. Oi! E aí? A senhora, eu vou botar lá. A senhora, eu vou botar lá. A senhora, eu vou botar lá. Vai estar lá no Brasil. Eu vou botar ele pra vocês. Aí a gente vai começar a instaurar ele. Nossa! Só onde está naquele carro vai quanto tempo? No Brasil, Sérgio. Está pegando. Está onde? Está onde? Está com a Joinville, Santa Catarina. Já é. Mas aí eu não entendi. Por que que já não restaura aí nos Estados Unidos que a mão de obra é muito mais barata e as peças vai estar tudo certinho do que chegar no Brasil? É, restaura. Está bem barato. Não faz sentido isso. Pensa. Para que que ele vai ir para o Brasil e ele começa a restaurar lá? Sendo que ele poderia ficar nos Estados Unidos, restaurar e depois ele manda para o Brasil. Mão de obra barata? Não, mano. Mas se ele precisar de alguma peça no Brasil, a peça vai vir dos Estados Unidos. Não faz sentido. Demora, vai comemorar. Chegou a hora que eu te comemorar. Bora estourar o champanhe para comemorar a importação do meu novo carro do Brasil e bora dar uma... O que ele disse? O que ele disse? Mas é lógico que tem que sair. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí. Não faz o mínimo de sentido você estar dentro da casa do cara. Vamos embora, vamos embora. Estou com medo. Ah não, ele está muito arriscado, mano. Sai a porta. Ele foi para tampar champanhe com alguém? Então vamos ficar daqui. Então, mas ele falou que ele tem que... Ele vai tornar o carro... Mano, não entendendo nada, velho. Vou pular aqui. Pega aí. Hã? Eu vou vim de lá, vou vim de lá. Puta, puta, velho. Puta, puta, velho. Bota aqui, ó. Mano, mano. Mano, eu pulo aqui. Deu certo. Ah, uuuhu. Cara. Hã? Lá? Pode ser, filme aí. Vamos lá para o outro aqui, não. Vamos na fila. Está de lado, velho. Vocês não estão vendo muita coisa que eu sei colocar... É, mas não está vendo nada. Ele vai para cima, ele vai me ver. Coloca só nós. Só bota a câmera aqui, ó. Só bota nós ali, ó. Deixa nós ver. Bola, Teus. Você está vendo tudo o que está falando? Vamos lá, nós. É carro para o Brasil, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Bora. Filma essa perda aí. Bora, bora, bora. É. Aí, ó. Bora abrir o champanhe. Tirar essa cadeira. Tirar essa cadeira, cadeira. E eu pulo aqui, viu? Isso. Coloca nós aí. Eu vou deixar lá todo mundo mesmo. Tá muito gelado, velho. Ah, isso aí, mano. Olha que susto. Champanhe. Mano, eu não curto. Cara, eu acho que eu não sei. Eu não gosto de champanhe, eu não gosto de vinho. Eu não gosto... Mano, não tomo refrigerante. Eu não gosto de nada. Você vai estourar. Será? Sei lá. Eu estava novo. Eu estava novo. Eu tenho que tomar o vó. Espera aí. Tira aí, tira aí. Tira tudo. Não, não estoura, pelo amor de Deus. Chama no novo carro. Bora, bora. Agora você vai arrancar o meu canto. Passa aí. Que que é isso, mano? Você está chacoalhando o bagulho aí, mano? Que papo é esse? Borta aí. Oh, 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 oh. Aqui? Ai, ai. É. Passa aí. Erro novo. Erro novo. Chama. Tsunami. 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 O Marão correu. O Marão correu na champanhe, olha. É o RX-7. Ah, é, mano. O Marão correu, ó. É o carro exclusivo. Aí, ó. Pocos do Brasil. Conseguimos. É, mano. Está acertando. Ah, mano. Eu não estou. E eles comemoram de lá e nós comemoramos daqui. Nós comemoramos daqui. Ó. Nós comemoramos daqui. Ai, conseguiu, mano. Conseguiu. Viemos do Brasil até aqui nos Estados Unidos, gastamos uma nota. Passa ali. É o RX-7, tenho certeza. Não, vai. Ele não falou ali, sabe por quê? Porque ele está gravando. E ele está guardando a informação um pouco de novo. Ele vai querer revelar, mas não revelou. Olha, aquele RX-7 que a gente gravou é ele mesmo. É, né, mano? Mas revelou já. Ele está afastando que ele vai revelar. É, ele é, Rocha, mandou dois reais. Oi! Certeza que esse RX-7 é bait. Eu não estou acreditando muito nisso aí, não, mano. Mano, ainda bem que eu vim aqui de piscineiro, mano. Eu juro, eu não estou acreditando muito nesse RX-7 aí, mano. Não sei. Carro exclusivo, pronto para ir com o Brasil. Me chama, galera. Deu certo. E outro. Vai, mano. O carro, pelo que parece, está confirmado que já chegou em Miami. Agora não tem mais nenhum perigo. O carro já está em Miami, galera. Então, foi rápido, mano. Isso foi o importante. 3 horas de viagem. É, que eles são horas que não tem trânsito, né? De, daqui de... Mano, estou feliz. De Lakeland. Muito obrigado aí, todo mundo. Agora é esse, mano. Porque é em Miami que ele tem, que ele vai pegar o navio e... Miami vai para o Brasil. Que isso, mano. Eu achei que ela ia bater no Renan. Eu achei que ela ia enfiar a mão no Renan, mano. Olha só, velho. Muito obrigado aí, todo mundo. Ó, o clipe de manhã não tem 2 reais. É de Miami vai para o Brasil, velho. Mas é que eu visitei, velho. Esse carro não... É louco, daqui em Miami é 3 horas. Esse carro agora pertence ao porto de Miami. Agora nem se eu fizer, sai de lá, dá para tirar. Agora já é. Agora é daqui para o Brasil. Se Deus quiser, daqui um dia a gente já vai estar dentro do Brasil. Daqui um dia a gente já vai estar no sentido ao Brasil. Quando sei, a todos os que eu fiz para vocês. Então é isso. Eu vou tudo certo. Obrigado, Madrão. Obrigado, Érico. Obrigado, Mares. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. É, meus amigos. Deu bom. Obrigado, Léo. Obrigado, Érico. Obrigado, Érico. Obrigado, Marérico. Obrigado, Léo. Fijando, Léo. Fijando, Léo. É, meus amigos. Deu bom. Obrigado, Daniela e o Renato que ficou atrapalhar, mas não conseguiu. Obrigado, Daniela e o Renato que ficou atrapalhar, mas não conseguiu. Tá? Não conseguiu. E chama, rapaz. É nóis. Tamo junto, Anastis. Uh, uh, uh. Eu quero outro. Como assim? O que era aqui? Como tem difícil? Corre, Mourinho. Corre. Por que Léo? Vamos. Vai. Vai. Como quem sabe de nós? Ah, pronto. Qual mais? Vai, chama. Vai, tá ali. Como assim? Como você? Ele tava ali, ó. Ué. Não. Não, é importante que não é rever não, cara. Não, Érico. Oi! Nós vai ver. Calma, calma. O único que sabia de nós aqui era o Érico e o Dani. Oh, meu amor. Pera, uma coisa não tava no sentido. Ah, provavelmente eles vão imaginar que o Léo ligou pro Renato pra falar que a Dani e o Renan tava aí. Pode mandar o arroz lá e pode fazer uma saladinha também. Entendeu? Eu acho que foi isso. Ele imagina que o Léo ligou do Brasil pro Renato pra falar que a Dani e o Renan tava aí. Hummm. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Uma coisa não. Obrigado.